Gente, a pessoa gorda aqui só come, né? Olha isso, tem que entrar no jeque, assim. Estou comendo cachorro quente de forno e eu vou ensinar vocês a fazerem esse prato rápido, fácil, babadeiro, gostoso, agora. Acabei de gravar, esquece de como é que fica desse jeito aqui, delícia! Então, continua assistindo o vídeo. Bom, o primeiro passo é você ferver a salsicha normalmente e aí você coloca o molho. Eu fiz com salsicha picada, eu acho que fica melhor, só que depois eu vou usar o molho pra uma coisa e a salsicha pra outra. Então, nesse processo que a salsicha já pegou um pouquinho do gosto do molho, eu tiro a salsicha picada pra uma outra panela, que eu vou usar ela na segunda parte, e na primeira parte eu vou usar só o molho. Então, eu preciso preparar esse molho separadamente. Então, eu vou colocar aí milho e ervilha em conserva, não se esqueçam de tirar aquele líquido que vem na latinha da conserva. E aí, tal porque eu tive que separar a salsicha. Eu vou pôr o molho primeiro, então eu vou espalhar em toda a forma, em toda a assadeira, só o molho com a ervilha e com o milho. Depois, eu vou fazer uma caminha de pão puma sem casca. E depois, eu vou colocar a salsicha picada. Então, vai ficar como se fosse um sanduichinho, assim. E aí, eu vou espalhando toda a salsicha, por isso que eu prefiro picada, eu acho que espalha melhor. E depois, a última camada, eu vou fazer de pão sem casca, mas com requeijão. E, por fim, eu coloco a batata palha em cima. E aí, depois, fica a gosto, mas eu curto colocar queijo ralado também. Então, eu salpico o queijo ralado em cima. Coloco um pouquinho de salsão. Gente, isso dá um gostinho, delícia. Salsão, você acha em hortifruti, mercado, é só picar bem lavadinho e colocar em cima. E eu também vou usar essa pimenta bico doce, que ela não é ardida, pelo contrário. Ela é meio docinha, assim, sabe? Fica uma delícia, dá um toque todo especial. E aí, eu vou colocando em cima, mas se você não quiser, não tem problema, mas experimenta. Com a bico doce, fica muito bom. E agora, é só ir ao forno. Eu coloquei aí em 180, 160 graus. E depois de 15 minutos, tá prontinho o seu hot dog de forma. Ai, gente, fica muito bom. Depois, você pode colocar ketchup, mostarda. E aí, curtiu? Falta de educação, coloca a boca cheia, né? Se você gostou, não esquece de dar o seu like, se inscrever aqui no canal. E não esquece, tem vídeo agora, toda segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Cinco vezes na semana. Então, se inscreve pra chegar a notificação, pra você saber que horas que eu botei o vídeo. Porque tem vídeo todo dia da semana, né? Durante a semana. Mas, cada dia eu posto num horário diferente, enfim. Então, se inscreve, que aí vai chegar, assim que eu postar, vai chegar a notificação pra você. Beleza? Aí você fica por dentro de tudo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam dessa cumzinha que eu ensinei. E se vocês gostaram de dicas de culinária, pede aqui mais vídeos que você me faz, tá bom? Hum, 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 muito bom.